Música Pessoal, recadinho bem rápido no início do vídeo Eu dublei só o Pinho Charlie nesse vídeo Porém o Capitão Pátria eu deixei o dublador original dele, o Marcelo Garcia Então é isso aí Música Hum, Charlie, esse Capitão Pátria parece controverso É, o cara precisa de ajuda e a gente tá aqui justamente pra isso O que você tá bebendo? É, é um shake? Eu vi que pediu chantilly extra, né? É Delícia Eu acho que você queria se entupir com o máximo de gordura possível, né? É, é, saquei Você acha que eu não te vi comendo duas dúzias de cupcakes na sala de reunião? Nove pratos do risoto de trufas do Miro? Hum? Cara, se tu fizer isso de novo, eu vou te dar um socão AAAAAAAH! É uma dublagem da Lua Cacete Produções Opa, você aí, quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu? Onde você pode doar R$2,50 Isso ajuda demais Valeu! Opa!